Eu acabei de acordar, são agora 4 horas da manhã quase Porque eu fiquei sabendo que a atualização do jailbreak chegou E como eu sempre gravo a atualização, eu preciso trazer Aqui ó, 4 e 2 Cara, eu... Mas vamos lá, não importa O que eu quero mostrar pra vocês é a atualização Tem um novo aeroporto, caça os bugs É muito mais chegar ao jailbreak Essa é a parte do caça os bugs que eu não entendi Além disso, o novo navio apareceu com um item a ser revelado no futuro O que você acha que é isso? Seguinte, o navio é inútil no caso Se você... Ah, o que você acha do navio? É uma merda, cara Não tem nada lá, tá ligado? É preparação de terreno O aromblox já tá no meu servidor VIP Vamos entrar nessa parada aqui Como eu sei que eu tô a lição do jailbreak e não veio nada Eu vou fazer um vídeo de notícias Todo mundo sabe como é que funciona Onde eu trago várias notícias aqui nesse mesmo vídeo Então se você quiser continuar até o final 4 horas da manhã eu tô gravando isso aqui Então, por favor, se você quiser se inscreve no canal Ativa a notificação e se quiser também seja membro Que eu vou te adicionar no aromblox, cara 4 horas do membro Bom, bora que eu tô curioso pra ver como é que tá esse barco Vamos entrar de polícia aqui super rápido Olha só que delícia Já nasci aqui nessa base Isso vai me facilitar muito Olha que jato maravilhoso, cara Olha o jato maravilhoso ali Só vamos andar de jato E já vamos chegar super fast ali Vamos pegar o jetinho Olha, eu tenho uma coisa legal pra falar pra vocês Ó, abre a de sésamo Ó, cara, por que que eu tenho que bater? O meu mouse, ele tem uma controlação muito legal Onde eu posso configurar a sensibilidade Simplesmente clicando em um botão E aqui, o que que você tá falando, mano? O que que você tá falando, mano? Teve uma vez que eu fui quicado Pera aí, eu tenho que contar essa história pra vocês, cara Esses dias eu tava no Epic Minigames E o meu mouse, ele tem uma configuração muito boa Onde você clica, tals, e fica a sensibilidade muito rápido Eu deixei meu boneco em primeira pessoa E comecei a rodar ele, tá ligado? E cara, eu fui quicado Porque eu tava rodando muito rápido, tá ligado? Eu deixei a sensibilidade nos entros Eu rodei, eu fui quicado Talvez o Roblox tenha detectado que eu estava com um hack Então, pra que que eu tô falando isso? Olha só, tá vendo como é que é um pouquinho lento pra mim virar, tá ligado? Ó, um pouquinho lento Agora, se eu coloco na minha sensibilidade rápido Olha como é que eu viro isso aqui muito rápido, ó É muito rápido, tá ligado? Ó, eu posso virar isso aqui muito rápido Com a sensibilidade muito forte, cara Muito doido Isso não importa, vamos logo pro barco aqui, beleza Vamos pro barco, cara É que já vamos estacionar aqui, pá Mano, o barulho é duro A gente tá estacionando dentro de um barco Tem uma caixa aqui O que que você acha que pode ser? Hum... Eu com certeza acho que vai ser tipo uma nova arma Carro não vai caber numa caixa Então, é uma nova arma Ou alguma coisa de poder Eu acho que poder não Porque aí estaria copiando o Magic City Mas acho que é uma nova arma Igual no Magic City lá Tem uns drops Onde vem raigun Onde vem minigun Aqui pode ser um minigame, tá ligado? Um caça ao tesouro Alguma coisa desse tipo Tá ligado? Não tem nada aqui nesse barco, sabe? É só uma coisa decorativa No momento Ele falou que ia trazer novas coisas aqui Agora eu estou em meio à escuridão Você está me vendo? Vamos subir aqui em cima Só pra dar uma olhada E... Também não vai ter nada Não tem nada no barco, tá ligado? É só uma coisa... Ai... Quem manda mensagem Nessa hora do dia, mano? Só tem um barco parado E umas coisas remodeladas Tipo aeroporto e museu A loja de armas não vi Eu tinha prendido o farol agora Ele ficou mó pistola Ele falou Watch uma carinha Só que não gravou, cara Porque... Olha só Eu... É complicado Olha o que que tem aqui, mano É um negócio agarrado aqui no chão O que que é isso aqui? Hyperdrive O que que foi isso, cara? Era as rodas? Tinha um avião aqui Eu não vi isso O Azimu, ele falou que tem uma nova estação aqui da polícia Não tem Tá a mesma coisa, tá ligado? Aqui na cidade E tem uma página aqui aberta E tem um avião parado aqui na frente Mas não tem nada Ele falou que tem novo aeroporto Também tem a nova polícia state E também tem aí o barco Essa atualização foi uma mini atualização Não foi a atualização Mas a gente tem que levar em conta Que eles fizeram aquele jato E aquele avião muito rapidinho Então a gente tem que dar um desconto pra eles Os caras tem feito atualização por atualização Toda semana Então vamos dar um desconto Só dessa vez Não critique a atualização Porque é uma atualização pra preparar o terreno Ele tá querendo fazer alguma coisa Que aquele barco a gente não sabe Mas vai ser alguma coisa Alguma arma Vamos ver, cara Você não sabe o que que se passa Na cabeça de desenvolvedor Então só resta a gente esperar Tá aí a atualização do J-Break Não veio quase nada Só precisava fazer o review aqui Só pra vocês verem que não tem nada, cara Porque eu sei que vai me cobrar Mas se você não tá aqui por causa do J-Break Se você tá aqui pela notícia de evento É o seguinte Sai uma nova bicicleta Vazou, na verdade Uma bicicleta do Mike Do Stranger Things Tá mostrando aí pra vocês Já vou falar o que eu acho Mas essa bicicleta tetinha Ela é toda amarelinha Bonitinha Eu nunca vi essa bicicleta na série Nova, tá ligado Dos tempos atuais Parece que ela é motorizada Sei lá É um bagulho doido Aí você pode ver que a bicicleta É bonitinha É amarelinha, né Eu acho que você queria ela Grátis no seu cavatar Aí foi esse Robert E Rassman Senior 3D artista Que fez Eu acho que foi o Roblox Que pediu pra ele Max Bike Isso aqui não é a bicicleta do Mike É a bicicleta da Max Lá Do Stranger Things lá Aquela ruiva lá Tem a Netflix aqui no caso Beleza Bom, o evento Stranger Things Ele praticamente acabou Já saiu todos os itens Então eu acho que possivelmente Não venha Mas é um item Que o Roblox pediu pra fazer É uma modelagem Então possivelmente A gente tem esse item Mas eu acho muito difícil Porque o evento Tá praticamente acabado Mas eu precisava mostrar esse aqui Por causa que É evento, tá ligado É uma coisa de evento Então eu preciso mostrar E é tipo Só isso só É só a nova bicicleta Que tá chegando Só Do Stranger Things na casa Quando pedimos A comunidade do Roblox Para projetar Uma gloriosa Nova série De pacotes Anthro Você não decepcionou Do jocoso Jetix Exnox Ao anterrorizante Tliple Readitoble Suas criações Inspiradoras Estão entre os 20 pacotes Mais populares No Roblox E por isso Que não podemos Esperar Para repor A chamada Novamente Em comemoração A sua criatividade E imaginação Estamos mais uma vez Procurando por seus conceitos De personagens Originais E person... Mano Que chega Cansei de ler isso Seguinte Roblox tá fazendo Um novo concurso De antro Uhul O que que o Roblox Quer que você faça Quer que você Simplesmente desenha Ou modele Um novo antro Para eles venderem No catálogo Esses dois antros Aqui que eu vou mostrar Para vocês Eles foram feitos Por jogadores Eu acho isso muito legal Tipo Eu nem sabia disso aqui Tá ligado Esses dois aqui É muito louco Caraca, 250 robux Bonitinho, cara Gostei Esses dois antros aqui Feitos por jogadores Do próprio Roblox O Roblox Viu que o pessoal Estava gostando E decidiu fazer Um novo concurso Então se você quiser participar Você vai ter que Desenhar o antro E criar o antro E você vai ter que mandar Lá pro Twitter Do Roblox Aqui tem todas as informações Eu vou até deixando aqui Nos comentários fixados Caso você quiser participar Beleza Por que eu olhei pra lá Se a câmera aqui Esquece Aí tem o critério De julgamento aqui Que você precisa ter Originalidade Tem apelo Sei lá Criatividade E resumindo É um concurso no Roblox O Roblox está querendo Usar a ideia do pessoal Para estar fazendo antros Para vender no catálogo Para ver se o antro É mais aceito Tá ligado O antro ele é uma bosta Todo mundo sabe Que o antro é um lixo Ninguém gosta do antro Mas parece que o Roblox Ele está querendo Fazer que as pessoas aceitem Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui os antros Que o pessoal está mandando Olha tem esse daqui Que é meio que de anime De otaku Esse daqui também Que parece que é muito louco É tipo um robô Sonic Com uma orbe voando Aqui aquele fluidinho É muito legal Eu compraria um antro desse É sinistro Tem vários antros aqui O pessoal Esse daqui Caraca velho Que louco Imagina se tivesse isso Tem vários aqui Você pode ver que tem Esse daqui também Tem um monte de antro Eu gostei muito Das ideias do pessoal Que eles mandaram Eles capricharam bastante Nos desenhos Olha esse Loucura Tepleguina Mano Loucura Eu gostei muito E o cara falou aqui Remove antro Não tem que remover o antro Tem muito Tá ligado Se você quiser participar Você vai ter que vir aqui No twitter E mandar a sua ideia Os mandam seu profile Do roblox Eu achei interessante A ideia do roblox Eles estão querendo Fazer o antro Se aceito Pessoal Uou Por incrível que pareça Eu fui pesquisar Os itens que foram Cancelados De evento E olha isso aqui Dead Dark Dominus O novo Dominus Parece que foi cancelado Está aqui no wiki Do roblox Que foi cancelado A gente vai nele aqui E fala que ele é um chapéu Que foi criado dia 7 de maio E tal Se publicar no catálogo Ele será obtido com um código de resgate De caçador Com um brinquedo do roblox Comprado em San Diego Comic Con E a história de lançamentos É um código de brinquedo Disponível a partir de 18 de julho de 2019 Hoje é dia 14 no caso Então dia 18 de julho Está muito perto Daqui a alguns dias Vamos ter o primeiro ganhador desse Dominus E eu quero saber muito Quem vai ser o louco De gastar dinheiro Para comprar esse aqui Porque um código de brinquedo De Dominus Deve que vai custar muito caro Ou vai ser muita sorte do cara Eu literalmente só não sei O que ele está fazendo Na página dos itens cancelados Cancelade itens E falando em Dominus Tem alguns outros aqui Que também foram cancelados Que eu estava dando uma olhada E olha a textura desse aqui cara Tem esse outro aqui também de páscoa Que parece que isso aqui Nem é feito pelo roblox Mas é legal até Eu gostei muito dele É um Dominus até que criativo Esse daqui parece mais do Harry Potter Se você for parar para ver bem Uma coisa misturada Sei lá Infelizmente eu não tenho uma boa notícia Para te dar Aquele cone que eu falei Que ia ser do evento Crater Challenge Ele também é um item cancelado Cone Cone Companion Este cone aqui no caso Ele é um item cancelado Então a gente não vai ter ele Infelizmente Mas os outros dois Não está aqui E infelizmente Esse item é cancelado Se tudo leva a crer Pela wiki do roblox É um item cancelado Infelizmente Uma coisa extra também Para dar meus 10 minutos É que o Repolho achou um easter egg Do Brasil No Phantom Force No Capitão de Flag Olha essa bandeira do Brasil No Phantom Force Cara Um jogo bem famoso Fazendo easter egg do Brasil Eu ainda vou fazer um vídeo De todos os easter eggs brasileiros Do Roblox Então eu só aguardo Esse aqui é o primeiro Eu só queria dar um spoiler Esse vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Até amanhã Meio dia Ou qualquer hora do dia Pode ser Agora eu vou editar esse vídeo Falou Tchau É nóis Tchau Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto